Bem-vindo ao Asgard Pub, eu sou o Bruno, estou aqui com o Vitor, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a V500, mas antes eu queria que ele se apresentasse. Atualmente sou o presidente da Cerva Paulista, que é a Associação Estadual de Cerveja Caseira. Eu trabalho como cervejeiro na cervejaria Prêmio Paulista, que fica aqui em Santo André, também vizinho aqui do Asgard. Vou te apresentar aqui, né, nossos carro-chefes aqui do bar. Cerveja Puro Malte, experimenta aí e me diga. Cerveja gostosa para tomar um caminhão, né? Gosto muito de quando eu tento analisar uma cerveja, eu tento analisar a proposta. A proposta dela é ser isso, ser uma cerveja com uma qualidade show, assim, ser puro malte, então não vai adjunto, não vai milho, não vai arroz. A cerveja está com um amargor bem equilibrado e ela é puro malte, isso favorece bastante você sentir o sabor, o aroma do malte. É uma cerveja com qualidade, mas já no processo industrial. Cerveja Puro Malte, não são cervejas fortes, não é verdade, elas têm sabor. As pessoas vão se acostumar com essa cerveja, vão gostar dela, vai entrar nesse mercado, nesse mundo de cervejas Puro Malte, cervejas especiais. Isso aqui vai ser a porta de entrada, com certeza a porta de entrada. Então, essa cerveja que hoje alguns consideram forte, daqui a dois, três meses, vai ser uma cerveja leve. Então, é tudo uma questão de costume. Hoje, o paladar do brasileiro está acostumado com uma cerveja muito leve, mas muito leve. É uma questão de costume, a gente precisa acostumar o paladar do brasileiro com esses novos sabores, novos aromas. Esse é um processo gradual. É de anos até, né? E essas cervejas não, essas cervejas elas trabalham com outro processo, um processo muito mais adequado e que deixa sobrar muito mais sabor e aroma para a cerveja. Uma dúvida bacana para a gente esclarecer, esse tipo de cerveja é chamado de cerveja Pilsen. E ela não é uma cerveja Pilsen, é uma prêmio American Ladder, um estilo completo dela. De onde vem essa confusão toda? O nascimento do estilo Pilsen, remonta aí da República Tcheca, na cidade de Pilsen. Joseph Groh, um mestre cervejeiro alemão, ele é o primeiro cara que ele junta uma série de técnicas. Ele junta a técnica de fazer a malteação, um processo indireto que torna o malte claro, a cerveja fica brilhante, fica clara. Ele junta água muito leve da cidade de Pilsen. Essas duas características tornam essa cerveja desse jeito. O cara que tem a devedura Lager, tem o tipo de blue tcheco. Essa é a cerveja original. Mas aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, a cerveja clara, mais leve, com a barba mais baixa, ganha pelo mundial. Principalmente na massificação do consumo aí, pós crise de 29. Você tem as grandes indústrias produzindo essa cerveja, mas já numa técnica americana de utilização do milho, como a de junto. Para substituir o malte, porque era difícil de encontrar, isso acaba se tornando muito como uma utilização, porque ele é barato e ele torna a cerveja mais leve. Como a Pilsen tinha muito apelo mundial, eles utilizam esse termo para tentar mostrar a mesma característica, leve e clara. Mas a original é muito diferente dela, a gente sabe que tem um avador bem presente. Então, enquanto uma cerveja artesanal tem um processo de 28 dias, uma cerveja mainstream, uma cerveja de alto volume, ela trabalha de 5 a 7 dias. Um pouco tempo atrás, você teve na Bélgica, nessa região mais famosa de cerveja, eu queria que você tivesse uma comparação do nosso produto, do nosso consumo, o produto deles e o consumo deles. E a cerveja belga é muito diferente da nossa. Há cervejas especiais, essa cerveja. São cervejas que a característica principal é trabalhar a levedura. É legal brincar com o núcleo, brincar com a levedura. São sabores e aromas que podem estar na cerveja que são extremamente agradáveis. Lá na Bélgica, por exemplo, há uma estimativa de que 30% do mercado é só uma cerveja especial, 70% são uma cerveja escondida. E aqui no Brasil, a gente está falando de 0,5% do mercado. Eu queria que você falasse um pouco mais aí da sua visão de futuro, se tem alguma coisa aí de mercado que você queira citar. Eu acho que o mercado está bem interessante hoje no Brasil. Fazer cerveja no Brasil está muito gostoso hoje. Dois, três anos atrás a gente não tinha essa variedade de malte, a variedade de levedura para fazer cerveja. Então, eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que está acontecendo efetivamente uma mudança muito grande nas micro cervejarias do Brasil. Eu acho que o panorama das cervejas brasileiras estão evoluindo bastante, as competições estão muito mais maduras. A gente tem formação de profissionais do setor com muito mais qualidade. E na Bélgica tem muito esse conceito de beba regionalmente. Eles utilizam o termo, tanto nos Estados Unidos quanto na Bélgica, support your local brewery. Então, ajude, suporte a cervejaria local, a cervejaria próxima. E por que isso? Porque quanto mais próxima for a cervejaria, mais fresca é a cerveja, mais gostosa a cerveja. Ficou com vontade de conhecer? Asgad Pub, Pua das Bandeiras 421, Santo André. Saúde! Saúde!